Olá, meus queridos alunos! Hoje é dia 11 do mês 5 do ano de 2021, dia 11 de maio, terça-feira! Vamos iniciar nossa aula? Vamos lá? A chamadinha vai começar! Preste atenção quando aparecer o seu nome! Vamos lá? A chamadinha vai começar! Artur! Enzo! Juscelino! Lorenzo! Murilo! Pedro! Teo! Música 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 Música